O que foi mano? Ai caramba, brincadeira não, vamos ver se a gente consegue ir lá, o que foi? Nossa, tá feio, hein, não dá, caramba, maluco, aqui tá fundando, hein, é viado, tô falando, eu vou tentar, não dá não, tá molhando, sorte, tá, tá molhando quem? Tem uma cabeça ali ó, tem alguém olhando pra nós aqui ó, olha lá a cabeça, tem alguém olhando ali pra nós ó, todo mundo, olha lá, você viu também, né? Ali mano, bem ali ó, olha lá, aparece, é você? Olha a menina que mataram aqui, a gente vem aqui pra ajudar você, a gente vai fazer nenhum mal, caramba, mano, tem alguma coisa na água, tem alguma coisa na água, mano, tá arrepiado, tô arrependido, ai, mano, tem alguma coisa me relou, alguma coisa, ô Valdir, vai pra lá, cara, não é eu que tá vindo por aqui, você não pula não, vai se machucar, mano, alguma coisa relou na minha perna, mano, sabe assim, parecendo a... Fica pro quê? Mano, na real, velho, eu tô em desespero, cara, vai, eu tô morrendo de medo, será que a gente consegue vir de dia e ir lá subir a cachoeira? Tem umas cordas lá, a gente joga um gancho, um gancho, tenta encatar alguma coisa, pra gente subir a cachoeira. Ô, chefe, nós somos os caras mais brabos de lenda que tem aqui em Londrina. Rapaz, eu e o Unicorn, demais. Mano, você ficou tão bonito assim, cara, vendo que é viado. Peraí, vocês estão um pouco, tá brincando. Mano, eu tô assustado com qualquer coisa que me rela. Não, nós não vimos nada lá em cima, nós só vimos água. Ó, vem daqui o barulho, velho, aquele grito. Ô, olha lá, passou alguém lá no fundo do túnel, lá. Ô, Grilo, Grilo. Aqui, ó. Alguém apareceu lá no fundo do túnel, lá, no fundo. Você não viu? Eu vi, será que deu uma volta, uma coisa? Não sei. Calma aí. Você sabe se essa mulher é do bem ou é do mal? Se ela é do bem ou é do mal? Só Deus sabe. Eu acho que é do mal, porque ela fazia coisa errada pros outros. Eu vou pela água, pelo menos a aranha não me pega. Ai! Ai! Caramba! É folha, é folha, mano. Olha lá, eu assustando com folha. Que pariu. O que foi? Mas tá fedendo? Mano, quem será que tem a capacidade de vir fazer isso aqui? Ô, eu vou pro Davi, tu fica brabo. É, eu tô aqui fora, velho. Ô, para com isso, cara. Deixa eu passar a paciente, mano. Que? Gelado a água, né? Olha, velho. O que foi? Olha que isso aqui. É que tá calor. Oi? Pernelongo. Pernelongo. Ô, louco! Hã? Pernelongo pegado lá, que já era. O Grilo, então, nem se fala, nem tem sangue pra correr. Não, se eu tiver água... Mano, vambora, mano. Tem alguém ali no fundo. Olha o tamanho da aranha, velho. Tá aqui. Joga água nela aí, gente. Olha a água nela. Foi bom, velho. Que foi? Fui bom, velho. Essa água podra aqui. Sacanagem, né? Hein? Eu levei daquela aranha, hein? Você precisa pegar o Homem-Aranha e jogar no deserto. Fudeu? Você pegar o Homem-Aranha e jogar no deserto, isso deu? Tá, agora explica para os inscritos por quê. Aqui vai jogar teia. Ai, caramba. Ele joga teia na areia, só que ele não vai voar. É. Como que é? Caramba, ó. É. Maluco. Eu juro por Deus, velho. Se você jogar essa perereca em mim, eu vou te afundar nessa água. Essa aqui é molininha, ó. O quê? Molininha, ó. Vai lá, gente. Vê se ela sai daí. Ela te matou mal, você vai dar água. Vai largar a CC. Tem vendo? Ela sai assim, ó. Ela tá escorregando. Olha lá a perereca que caiu. Olha, eu só tô molhando a perereca. Agora ela tá molhadinha. A perereca. O sapo besta, para de falar assim. Menino, para de ser assim, cara. Coisa feia. Tô falando nada, velho. Tô falando a perereca lá. Oxi. Do sapo. É perereca que é pequeno. Tá bom, vou ficar quieto. Por que você tá pulando pra praereca igual macaco? Eu vou ficar com a perereca de jogar água. Não, não vou jogar água, não. Pra que jogar água? Viado. Oi. Oi. Ô, maldito. O que? Morreu não. Morreu não. Deixa eu ver. Morreu não. Tá de boa. Cuba do Valdir. Cuba do Valdir. Tem alguém aí? O que que foi viu? Mano, é folha. Ô, droga! Ô, mano. Tem alguém ali, tem alguém ali. Ali, tem alguém ali. Ali aonde? Aqui aonde? Aqui aonde que sai ali. Acho que sobe. Ah. Tem alguém aí? Mas tem que ir lá, mano. Todo mundo junto. Tá indo. Porra, velho. Ai! Foi você, né, seu vagabundo. Foi você. Foi você, sim. Foi ele, pô. Foi você. Ô, para aí, mano. Água de corpô. Que nojo. Ih, eu com isso. Pobre, é seu. Animal. Maluco. Não, o problema é quando você chega assim, faz isso. Pula assim, não. O que foi? Mano, agora essa água tá fedendo. Ah, você acha? Nossa, água. Essa água aqui cheira miojo. Olha que droga. Para, para. Nossa, mano. Agora que tá na roupa, tá fedendo. Nossa, mano. Vedor. Tá sentindo? Mas tem um cheiro de miojo, mano. Já comeram. Nossa, mano. Que cheiro de xixi. Nossa. Nossa, mano. Que cheiro do véio. Nossa. Nossa, que água fedida. Maluco. Mano. A gente, a gente não. O Valdir viu você aí, quer dizer. Eu vi, né? Mas começaram a jogar água em mim. Olha que frio. Não é você que jogou água em mim. Eu pegou o peixe. Não. É água podre. Olha que água fedida, mano. É esgoto sim. Mano, é o cheiro de miojo. Eu e o Roro. Sente o cheiro daquele pozinho do miojo. De galinha. Nossa, nunca mais eu gosto de miojo. Eu tô falando. Nossa, que nojo, velho. É o cheiro igualzinho. Sabe quando você pega o pozinho e coloca no miojo? E sobe aquele cheiro de galinha. Ah, mano. É igualzinho. Ah, mano. Não gosto de miojo, não, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah, pensei que eu jurava que tinha visto alguém lá. Eu vi alguém lá no fundo do negócio lá, mano. Eu juro pra você. Tem alguém. Ele viu alguém. Oi. Mano, eu vi alguém lá no fundo do túnel. Mano, eu já tô em desespero. Tô tudo fedido, cara. Vai embora. Vambora isso aqui. Eu quero ver pra nós subir isso aqui com os pés tão moiados. Nossa, né? Tá tudo miojento. O vidro dessa borgalinha. O vidro dessa borgalinha? Ai, desgramos. Mano. Calma. Nome aí, nome aí. E empurra atrás do quê? Lá ele. Não, lá ele me urei. Eu tenho na mente. Nossa, eu vou subir sem relax, irmão. Ah, você é magrelo, né? Ó, ó. Olha as mãos aqui, ó. Maluco do céu. Nunca passei tanto pavor, tanto cheiro de miojo fedido assim, cara. Eu nunca mais... Nossa, olha como isso aqui tá. Nossa, cara. Não sabe como isso aqui tá. Mano, ele tá de uma fedor. Até o Ronald tá fedendo. Que que é isso? Nossa. O Ronald é um... Tá bem aí, grilo. Foi mal, cara. Tá fedendo muito aqui. Tá fedendo muito aqui, cara. Eu não sei se é nóis. Mano, tem que voltar de dia. Não, não quero voltar nem de dia. Mano, a Brassana vai trazer um cara aqui, cara. A Brassana vai trazer um dia de esqui. Eu tô aqui molhado.